E hoje eu vou falar pra vocês de 10 fragrâncias nacionais importadas aqui nesse vídeo, por favor. Quem até o final do vídeo, se você gosta de perfumes florais finos e aqueles perfumes bem aconchegantes, sabe aqueles perfumes que trazem aquele aconchego? Parece que o perfume te abraça, assim, eu amo fragrâncias assim. E eu vou falar pra vocês de 10 fragrâncias aqui que eu sou extremamente apaixonada. A maioria das fragrâncias aqui traz uma sensação floral branca, ou aveludada, ou cremosa da baunilha. Esse daqui traz essa sensação mais cremosa da baunilha, bem aveludada, que é o Candy Vanilla da In The Box. Pra quem gosta, por exemplo, eu sempre falo, né, mostro no perfume nacional e falo os perfumes importados também, que talvez você use e você vai gostar da fragrância ou não. Esse perfume aqui, ele lembra o Candy Vanilla da Prada, que eu sou completamente apaixonada por essa fragrância, porque ela é aquele adocicado que não enjoa. E o Instance Harmonia da Eudora, inclusive, eu borrifei ele aqui hoje, gente, cheira, sabe o que é esse perfume aqui? Ele cheira o sabonete Dove. Quem gosta daquele cheirinho aconchegante de sabonete vai amar essa fragrância aqui. E outra fragrância da In The Box que eu não podia deixar de colocar aqui nesse vídeo é o Passion de Iris, que lembra aquele perfume Prada Infusion de Iris da Prada. Esse daqui, ele traz aquela sensação de flor branca, flor super aconchegante e aveludada. E por favor, hein, gente, fiquem até o fim desse vídeo, porque até o fim desse vídeo, eu vou falar pra vocês os looks que eu mais gosto de me sentir aconchegante, principalmente, por mais que a gente está entrando no outono, aqui em São Paulo ainda está muito calor. E também é muito legal quem trabalha home office usar essas fragrâncias aqui, como eu. Trabalho em casa, mas não é porque a gente trabalha em casa que a gente tem que ficar desleixada, né? Por isso que eu falo pra vocês os looks e os perfumes, pra vocês ficarem aí super aconchegantes e bem com você mesma. O quarto perfume aqui desse Top 10 é o Lumiere. O Lumiere, ele lembra aquele perfume Chuan Chuan, tradicional da Carolina Herrera, que inclusive eu também tenho perfume importado aqui, mas eu sempre gosto de ter um nacional pra tomar banho mesmo, né? Pra economizar os meus importados. E essa fragrância aqui é sensacional pra quem trabalha home office, até pra quem trabalha de social e quer uma fragrância mais leve, mas não quer deixar de ficar aí sofisticada. E lógico, né, gente, que eu não podia deixar de... Dá até dó de borrifar aqui. Deixar de falar do Bulgari Cristaline. O Bulgari Cristaline é minha fragrância favorita, que traz essa sensação floral, aveludada. O Bulgari Cristaline, ele tem musk na composição e flores brancas, que eu sou extremamente apaixonada. É um dos únicos, realmente, da minha coleção de importados que fixa o dia inteiro e exala o dia inteiro na pele. É muito difícil achar um perfume floral fino, leve, e que traz essa sensação de aconchego, que fixa realmente o dia inteiro. E o Idoli Aura também é uma dessas fragrâncias que eu uso até o Idoli também tradicional, mas esse aqui ele traz sensação mais aconchegante, né, mais aveludada, que eu amo. E essa marca aqui, gente, Lancome fixa demais. E o Lavi Esbeli, o Soleil Cristal da Lavi Esbeli, é uma das minhas fragrâncias também predileta. Ele tem um toque adocicado, mas ele é muito fino, muito aconchegante. E eu também não podia deixar de falar dele aqui nesse vídeo hoje. E agora eu vou falar de um perfuminho aqui, gente, da Boticário. O Simple Love também é um dos perfumes, assim, mais surreais da Boticário. Preciso adquirir mais perfumes da Boticário pra trazer novidades aqui pra vocês. E ele também traz a sensação de aconchego extremo. E os perfumes da Boticário, pelo menos na minha pele, fixa horrores. E o Lumiere também, da In The Box, lembra muito, muito o Lavi Esbeli. E o Bulgari Cristaline também lembra muito. É uma fragrância nacional que lembra esses perfumes importados, que vale cada centavo, que eu sou completamente apaixonada. E o último aqui desse vídeo é o Nina Rose, né. Eu não podia deixar de falar o melhor lançamento da Nina. Eles trouxeram uma proposta super diferente dessa vez, que é essa proposta de floral branco, fino, aconchegante, atalcadinho, que eu amo. Não é, gente, aquele atalcadinho de véia, tá? Que é aquele atalcado de flor, aquela rosa super atalcada. Não! Ele é um cheiro de um atalcado de uma flor de íris. É como se você estivesse pegando aquela pétala branca e sentindo aquela sensação de veludinho. Gente, essa sensação que essas fragrâncias trazem, que eu sou, assim, completamente fascinada pra usar com vários looks do meu dia a dia. Como eu trabalho home office, eu gosto de usar looks aconchegantes aqui em casa. Então, eu sempre gosto de ter, assim, uma peça de viscose, como essa blusa aqui, que ela é uma blusa social. Mas como ela é de viscose, ela não esquenta. Essas também, super leves de moletom, mas aquele moletom fininho também de viscose, de algodão, de linho. Gente, super combina essas fragrâncias. Pra você trabalhar home office, mas não deixar de estar bem arrumada e de se cuidar e de sentir bem com você mesma, né? Eu gosto de me sentir bem comigo mesma. Também, eu tenho muitos macacões pra trabalhar home office. Eu amo macacões e traz também essa sensação leve. Vestidos midi também, de algodão. Eu também tenho muitos que também trazem essa sensação leve de aconchego, de conforto. Muito obrigada por vocês terem ficado até o fim desse vídeo. Aqui nesse canal tem muitas novidades. Então, por favor, aperta aí o sininho de notificações. Se você também é uma pessoa como eu, que ama cosméticos e perfumes, tanto importados e nacionais, por favor, já se inscreva aqui nesse canal e me sigam lá no Instagram e no TikTok. É o mesmo nome, é Dani Cardoso Oficial. Tá? Pra vocês facilitar e pra vocês me acharem com mais facilidade. Um grande beijo, meus amores. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.